Esses alunos, vamos ver quem vai chegar primeiro. Boa tarde, Pablo. Que boa tarde, boa manhã. Não, mas vocês estudam de tarde, né? Aí vai vir um aluno novo, Pedro Felipe. Isso, obrigada pela apresentação, professora. Bom, um chocolate. Obrigada, você vai ganhar um 10 na prova. Obrigada, você vai ganhar um 0 na prova. Obrigada, você vai ganhar 10 mil de novo. Olha, diretora ali. Hoje vai ser aula de inglês e de música. O primeiro vai ser a de música. Quem vai cantar primeiro vai ser Felipe. Cante, por favor. Eu não sei muito cantar, professora. Mas pode cantar do jeito que você quiser. Tá bom, tá ótimo. Agora é a vez de Pablo, vai. Vou cantar. Cante logo. É, eu vou cantar. Cante logo. Tá. Todinha. É, uma vez. Um, safar, na, dois, cinco. Agora eu vou dar a nota de vocês. Pablo, 0. E Pedro Felipe, 10. Diretora, você poderia buscar o Pabllo? Ele ganhou um 0. Você poderia buscar ele lá na sala? Tá. Pra onde acontecer? Eu posso ver uma coisa aí? Quando aqui tiver ideia, vai ser para o vídeo. Não, deixa que ele vai só. Pablo, volta aqui. Pablo, volta aqui. Diretora, eu tenho um ferido para você. O quê? Mais um novo. Pablo, volta aqui e você vai só. Você já sabe o caminho. Pablo? Pablo, já pode vir para a sala. Porque vai ter aula de inglês. Inglês. Oh, my friend. Menino. Ei, eu vou te dar. Você quer ganhar um 0? Não precisa nem buscar ele. Eu quero saber quem sabe a cor inglês, essa cor. Preto. Você sabe como é que é? Parabéns. E você? Tá muito maior. Ué, tu. Errou, menino. Eu acabei de falar e ele não entendeu. Você ganhou só um pontinho. Você só boazinha. Você? Dois. Eu? Porque ainda vai ter mais uma professora, mais uma professora. Como é que é 10? Eu tô vendo aqui os babadinhos. Você vai ganhar um 0 se você não... Gente, qual é o número, como é que é 10 em inglês? Wait. Felipe. Wait. Espera aí, deixa eu pesquisar aqui. Wait. Não, vai ser o primeiro. O anjo, ele ganha. Como é que é o primeiro em inglês? Wait. Errou. One, two, three, four, five. Seis. One, two, three, four, five, six, 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 six. O rosto já já não sabe. Como é que é rosa em inglês? Pink. Como é rosa em inglês? Bora pro... Tá bom. Sua nota vai ser nove e meio. E essa nota vai ser dez e... Dez mil. Tchau, Felipe. Eles estão aqui ligando pra mãe do Felipe. Tchau, galerinha. Vem, lavinha. Tchau. E tchau.